Oi, oi docinhos! O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, que a minha mãe tá aqui com uma participação especial. Oi! E ela vai responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Então, se você quer ver, fique comigo e vamos pro vídeo! Primeira pergunta é da Sankuchi. Qual foi sua reação quando sua filha começou a usar a moda com a mãe? A minha reação foi... Eu também quero! Aí eu também vou usar. Pergunta da Fezinha. Você usa a moda lunita há quanto tempo? Há quanto tempo eu uso a moda lunita? Faz tempo. Cinco anos, eu acho. Isso. Ou mais. Não, acho que é isso. Cinco anos. Foi a primeira vez que a gente foi lá vestida toda de qualquer jeito. Não, essa não conta. Essa não conta, não. Não? Ah, tá. Bom. Pergunta do Felipe Mota. Vocês fazem a maquiagem ou estilizam o cabelo uma da outra? Sim. Ela faz minha maquiagem, porque aí eu faço tudo errado, né? Aí ela que faz e a roupa eu vista dela. Tudo cabe em mim, né? Aquela que eu tenho com face belt. E aí eu gostei muito, né? Do cabelo, aquelas coisas antigas, que eu sempre gostei dessa roupa meio antigona, assim, né? Que eu acho muito bonita. E essa roupa de criança mais bonita. Ainda quando ela era pequena, eu usava nela roupa de criança pequena, assim, né? Ela nem gostava no começo, né? Mas quando ela era criança. Agora de adulto, ela começou a gostar. E o que foi? Pergunta do Felipe Mota. Pergunta do Felipe Mota. Quando as pessoas te viram usando a moda, como foi? Ah, sim. Aí o povo dizia assim. Eu sempre falei, eu sou a mãe dela, né? Aí o povo não acredita. Acha que não é a mãe dela, né? Que tá vestida. Que quase não tem mãe lolita, né? Mas aí eu disse, eu sou a mãe dela. O povo dizia, é mesmo, eu não acredito. Você é mãe? Eu digo, eu sou a mãe dela que tá vestida. Inclusive, a gente fica trocando em roupa, assim. Uma é só roupa da outra, é assim, né? E o povo fica admirado. Mas é, eu gosto. Eu acho bonito. Eu gosto de tirar foto. Quando o povo vem pra gente pra tirar foto. Eu gosto de brincar com as crianças. De fazer perguntas. A gente não faz pergunta pra gente. Quando eu não sei, eu pergunto pra ela. Blonde e Pauze. Como você conheceu a moda Lolita? Eu conheci a moda Lolita através da tia dela. Que levou a gente na festa da Mimi, né? Como é o nome? É o evento Mimi Parry, que tem aqui em São Paulo. Agora ele deve conhecer. E aí a gente conheceu lá. Ele conheceu lá, ficou tudo. A gente não podia ver uma luta e fazer. Oh, oh. E o Karina, olha pra ali. Eita, vamos tirar foto, vamos tirar foto. A gente tirou foto com todo mundo ali. Olha, Karina, esse negócio na cabeça dela. Eu não sabia qual era aquela roupa mais bonita. Aí pronto, foi assim que a gente conheceu. A gente era duas abestalhadas no meio da festa. E aí ela... Ela ficou aí. Falei. Oh, oh. Aí. Eu não sei o que você... Eu não sei o que você entendeu a minha letra. A gente tá ruim. Ah, tá. Entendi. Entendi. A Luana Tsuki perguntou. Quais brands você mais gosta? Qual o quê? Grifes. As marcas. Eu pensei que era um bonito. Já ia dizer, opa. Não é um bonito, não? Não. É o quê? Marcas de uma das bonitas. Quais você gosta mais? Eu gosto de tudo que é bonito. O que ela compra ou eu uso. Foi na olita, eu tô usando. Tanto faz, então. Tanto faz. Eu não vou pela marca não, que eu não entendo marca. Eu acho que é bem bonito, a gente compra. Primeiro tem que ter dinheiro, tá? Não, não adianta. Não, mas eu digo pra marca sim. Eu digo muito. Então ela compra e eu uso. Olha, eu compro, ela usa e me dá. Me presta. A gente fica trocando, assim, tá? A Arthur Silvestre perguntou. Ela começou por influência sua ou foi ao contrário? Ela quem? Você, você começou por influência minha, tipo, eu comecei primeiro e você quis ou foi ao contrário? Eu sempre usei coisa antiga, né? Eu gosto muito das coisas antigas, de antigamente, né? Que eu sou o tempo do ronconcon. Mas, eu comecei a usar a roupa Lolita porque ela ficou usando. Eu achei bonito as primeiras que ela comprou, né? Aí eu fiquei usando também. E aí, pronto. Sempre que ela tem com a roupa nova, inclusive tem duas ali que eu já peguei pra mim, né? Aí eu disse, ah, aquela ali eu vou vestir. Quando tu não for vestir, eu vou vestir ela. Inclusive, essa aqui que ela tá, ó. Ó, 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 ó. Ela tava vendo aí se cabe em mim. Então, esse foi o vídeo. Se quiser, pode dar uma mensagem final. Alguma coisa que você quiser falar. O quê? Você, sei lá. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Quero falar pra mãe de vocês, pra deixar vocês usar a roupa Lolita, que é muito bonito. É muito chique, elegante. E eu, por exemplo, tenho 50 anos. Vou fazer 51 em maio, tá? E aí, e sempre uso. Vou usar sempre, até ficar velhinha. Sabe aquelas vovó do Piu-Piu? Pronto, tô com um pitozinho lá branco e tô lá usando Lolita. Uma coisa interessante, tem várias meninas que comentam, falando que a mãe delas não deixa elas usarem a moda Lolita e moda Kawaii. O que você tem pra dizer pra essas mães? Não, ó, engraçado. Não deixa usar uma roupa elegante e bonita, mas deixa usar... Pode falar? Pode, pode, pode. Mas deixa usar short curta aparecendo, sabe, né? Então, aí deixa, né? Mas se é uma roupa bonita e elegante, feito um vestido desse aqui, que é uma roupa mais bem coberta que essa, meu Deus do céu. É linda, é bonita, é elegante. Não tem uma pessoa que quando a gente não passa, não admira, não diz que tá muito bonita. Então, ó, domingo, foi domingo? Domingo, sábado, a gente foi pra um evento, um evento de uma amiga, e a gente tava de Lolita e as meninas falaram assim, tinha umas crentes, né, umas evangélicas num ônibus, num trem, no metrô, e aí elas disseram assim, quando elas estavam saindo, vocês estão muito elegantes, tá muito bonita essa roupa, o estilo de vocês, quer dizer, até os crentes acham bonito. A roupa realmente é bonita, é elegante, e não tem esse de idade não, eu tenho 50 anos, vou fazer 51 e eu uso, não tem esse de idade não, gostou, usa, é bonito demais, não, e que a mãe tem que deixar, é, é o gosto da pessoa, o estilo da pessoa, né? E acha o bichinho vai ficar triste, porque não pode usar porque a mãe não deixa? Não, se ela não quer usar, não usa, mas deixa a pessoa usar, né? Se fosse uma roupa curta, uma coisa parecendo tudo, vai lá, mas uma roupa dessa, é bonito demais, né? Vale a pena usar, todo mundo tira foto, todo mundo admira, gosta, acha que tá muito bonito, é elegante, ó, é de velho a novo, a jovem, todo mundo comenta, fala com a gente que tá muito bonita, as meninas passam, você tá muito bonita, tá muito elegante, entendeu? Fica querendo saber onde comprou, o que que é, entendeu? É bonito demais, eu não deixo essa moda lolita, de jeito nenhum, ela vai comprando um bichinho, vai comprando um bichinho, é assim. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Quando quiser perguntar mais alguma coisa, é só perguntar pra mim. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se querem que ela apareça aqui mais vezes. Tchau! Um beijo e até a próxima, tchau! Tchau, 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 tchau!